Música Em parceria com a CEPLAN e a Prefeitura de Lauro de Freitas, a LFTV realizou no dia 27 de julho o seminário Feel the Future Juventude e Inovação, com o presidente e fundador da Campus Pari, Francesco Farruja. O evento lotou o auditório do Cine Teatro de Lauro de Freitas e forneceu informações atualizadas sobre tecnologia. Música O secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, Vivaldo Mendonça, falou sobre a importância do evento vir até Lauro. É importante porque coloca Lauro no que tem de mais avançado no mundo, numa rede de integração entre instituições, pesquisadores, iniciativas que envolvem empreendedorismo e inovação, que pautam a juventude e que integra literalmente a agenda do futuro. Tanto que a palestra hoje aqui com o Frantisco é sentir o futuro, né? A Campus Pari, que vai acontecer de 9 a 3 em Salvador, vai trazer essa mensagem de inovação produtiva e Lauro recebe a prévia com a participação, principalmente da decisão da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, em trazer essa atividade para cá. O palestrante Francesco Farruja comentou um pouco sobre a tecnologia e também sobre a tecnologia nos dias atuais. A tecnologia, por primeira vez, a diferença da técnica, a técnica substituiu a mão de obra. As máquinas, os robôs na fábrica, substituíram a mão de obra. Agora a tecnologia vai ajudar a toda garotada, principalmente aquela mais excluída que está nas escolas públicas, nas periferias, a ele se liberar, a ele poder fazer seus sonhos. Porque hoje, para poder aprender, é só ir na rede. Se você pode construir seu cardápio do que quer aprender, se você quer aprender idioma, se você quer aprender tecnologia, se você quer aprender a cozinhar, qualquer coisa que você queira aprender, é só ter uma conexão na internet. O secretário de Planejamento de Lauro de Freitas, Mauro Cardim, falou sobre o papel da CEPLAN neste evento. A CEPLAN hoje, ela deu o primeiro passo para encurtar essa distância entre o jovem carente da cidade de Lauro de Freitas e o mercado de inovação e tecnologia. Nós queremos, com esse evento, esse é o primeiro de uma série de eventos que nós tivemos o apoio da LFTV, realizarmos vários outros eventos na área tecnológica para trazer a inovação para o município. E, com isso, mostrar para o jovem que está nos assistindo que é possível, sim, ele ser um grande empreendedor, ser um grande homem da inovação, como foi o exemplo dado aqui hoje neste seminário. O evento foi dirigido a empresários, profissionais liberais, professores, agentes públicos, ONGs e, especialmente, jovens estudantes da rede pública, identificados com o empreendedorismo e a inovação. O evento contou com o patrocínio das empresas Zoom, IT2B, FTC, IPQ Tecnologia, Uzi Telecom, Grupo Calas, IMAP e Ibradesc. E os patrocinadores relataram como suas empresas se associam à tecnologia e à inovação e também como esse evento beneficia os jovens locais. Esse evento foi fundamental para o caminhar de Lauro de Freitas em direção a uma cidade inteligente, uma cidade que consiga fomentar a inovação e a tecnologia entre os jovens e, com isso, afastando esses jovens de fatores sociais que são muito dificultosos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, a violência, enfim. Então, o caminhar de Lauro de Freitas em direção à cidade inteligente, ele representa uma grande melhoria no bem-estar da população e no futuro de muitos jovens. Zoom, assim como toda a nossa equipe de gestores e funcionários, estamos, assim, bastante empenhados em ajudar a colaborar, abrir nossos espaços de tecnologia dentro das nossas unidades para poder colaborar não só no apoio financeiro ou de marketing, mas também de trazer essas pessoas para dentro da nossa plataforma industrial. Olha, a IT2B, ela está há 30 anos no mercado e uma das bases dos pilares dela é a inovação e é a tecnologia, por nós sermos uma empresa de tecnologia. Nós apostamos muito na inovação, apostamos muito nas cidades, por isso nós temos uma unidade de negócio só para desenvolver soluções para as cidades inteligentes, uma das coisas que envolve aqui. Então, nós temos soluções para educação, para saúde. Então, tecnologia é meio para tudo isso, para essa transformação, muito que foi falado aqui hoje, essa transformação digital está por aí. Nós precisamos de pessoas, de jovens, de eventos como esse, para disseminar o conhecimento, disseminar esse novo modelo de pensar diferente na inovação, pensar diferente na tecnologia e pensar diferente na educação, nas cidades e como a gente pode transformar o nosso meio através da tecnologia. As vereadoras Naide Brito e Luciana Tavares estiveram presentes no evento e contaram como o seminário Feel the Future vai impactar positivamente a sociedade e a juventude do município. Olha, um seminário como esse, que traz uma temática tão atual e com certeza uma temática que vai nortear a vida do país e do município só tem a trazer coisas boas. Espero que com esse seminário, com essa palestra feita pelo professor Francesco, que para mim foi assim, belíssima, foi uma palestra de muito conteúdo, atualizada em relação à tecnologia, sirva de estímulo para que a gente possa cada vez mais poder contribuir, principalmente com a nossa juventude. Nós entendemos que o avanço dos logaritmos é o que vai determinar o nosso futuro. Eu aprendi hoje que a próxima revolução mundial será a revolução cibernética e nós entendemos que precisamos estar antenados tecnologicamente para a gente acompanhar esse desenvolvimento que o mundo vai trazer. E como nós entendemos que os jovens, meninos e meninas, estarão participando desse avanço, o nosso compromisso, o nosso mandato, justamente com a CEPLAN, com o secretário Mauro Cardin, juntamente com a prefeita, nós pensamos que precisamos incluir a nossa cidade, incluir os nossos jovens, inclusive os meninos da periferia e da favela, para esse contexto do avanço da tecnologia e que eles possam encontrar o seu lugar na sociedade, participando de momentos como esses e se encontrando para adquirirem emprego e renda no seu futuro e um futuro brilhante. O seminário ressaltou a importância da tecnologia no cenário de mundo atual e trouxe exemplos de como ela pode mudar por completo a vida das pessoas. Foi o caso de Maciel Barreto e Vinícius Mello. Para os jovens, eles terem noção que eles podem também, independente de que classe social esteja, a vontade e o querer é mais importante. Eu me tornei conhecido no mundo todo criando computadores modificados, e isso atributa a minha vontade de querer mudar as coisas, de trabalhar com tecnologia. E acredito que os jovens também têm que ter essa abertura para que possam mostrar também seu talento, e esses eventos são de fundamental importância para que isso aconteça. Então, a robótica começou porque eu tinha necessidade de consertar as coisas que estavam quebradas na minha casa. Então eu falei, nossa, eu tenho que dar algum destino. Eu comecei a consertar, e nisso eu comecei a trabalhar de fato com isso quando eu comecei a fazer cursos de extensão na UFBA, na Universidade Federal. Então tinha alguns projetos mostrando, ó, eu já fiz um robô, ó, eu já fiz, sei lá, uma barata que sai andando, enfim. E a galera falou, ó, você gostaria de fazer seu projeto final como uma garra mecânica? Eu falei, eu adoraria. E aí eles falaram, beleza, a gente vai comprar o material todo, você só vai fazer a carcaça. Eu falei, tranquilo, comprei palito de picolé, comprei super bonde, fui colando tudo, e até hoje eu utilizo esse projeto para ensinar. Hoje eu sou instrutor de robótica, tem um projeto lá no grupo de pesquisa e extensão Onda Digital, da UFBA, onde a gente ensina robótica, a gente ensina a programação a qualquer tipo de pessoa, seja de 65 anos, seja de 15 anos, como é o meu caso. E é super bacana ver como a robótica educação não aberta pode influenciar a vida de pessoas, como influenciou a minha. O secretário de Educação de Lauro de Freitas, Paulo Gabriel, aprovou a realização do seminário e falou sobre as expectativas de melhoria da tecnologia na cidade. Nós estamos com uma parceria super bacana com a Secretaria de Planejamento. Nós temos a perspectiva de colocar a internet nas escolas, nós temos a perspectiva de criar programas de robótica nas escolas, enfim, nós estamos debatendo isso, essa é uma determinação da prefeita Moema, e seguramente nós vamos avançar nessa direção. O seminário teve como objetivo mostrar para os jovens e professores que é possível sim alcançar os objetivos com muito trabalho e dedicação, e claro, com o apoio da tecnologia. Não precisa mais dessa concentração do conhecimento que excluía a garotada pobre negra das periferias do Brasil. Agora eles podem aceder, aqui trouxemos exemplos como Maciel Barreto, que é bicampeão mundial de desenhador de computadores, que é um cara que é um mito. Ele vem do interior da Bahia, ele é de uma família humilde, ele não terminou a universidade, e ele conseguiu. Isso é possível hoje graças à tecnologia. Mauro Cardim ainda ressaltou a expectativa dos próximos passos a serem adotados por Lauro de Freitas para que a tecnologia continue se desenvolvendo. O próximo passo é a gente recuperar a nossa fibra, fazer com que a internet chegue gratuitamente, não só nas praças, como também nas escolas e nos bairros da cidade de Lauro de Freitas. E o diretor da LFTV, Rafael Carvalho, falou sobre o papel da TV no evento. O papel da LFTV nesse processo foi só de trazer, servir como veículo para que essas pessoas pudessem vir a Lauro de Freitas com o próprio Francesco, mostrar para esses estudantes que existe um futuro brilhante. A LFTV acredita que a tecnologia pode mudar a realidade desses jovens, mudar tudo o que a gente vive, especialmente essa juventude, que a educação, a tecnologia, isso tudo pode estar abraçado e trazer para eles um futuro brilhante. O caso de que a gente vive, o caso de que a gente viveu, o qual se a quem viveu. Legenda Adriana Zanotto